Hoje na sexta-feira, os macumbeiros vão oferecer as coisas E nós estamos aqui pra guerrear e repreender toda macumba Nós vamos repreender todo mal Em nome de Jesus Araba, candarábia Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai Aqui está o teu povo junto comigo, orando Aqui está o teu povo, Jesus, junto comigo, clamando Aqui está o teu povo, meu Deus, junto comigo Apresentando a sua família Apresentando o casamento Apresentando o relacionamento Apresentando o noivado, o namoro Espírito Santo de Deus Tu conhece necessidade da tua igreja Tu conhece necessidade do teu povo Meu Deus, quem sabe essa pessoa Está orando e precisando de um milagre na sua casa Quem sabe tem alguém dentro de casa perturbado Quem sabe tem alguém dentro de casa endemoniado Quem sabe, meu Deus, tem alguém dentro de casa doente Quem sabe, meu Deus, é alguém que está na droga Quem sabe, alguém que está no álcool Quem sabe, meu Deus, a penina Entrou no casamento dela Quem sabe, a Jezabel entrou no casamento dela Quem sabe, a Dalila, a Pombagira Tenha atuado no relacionamento Mas no nome de Jesus Cristo Nós expulsamos todo o mal Da carne dessa pessoa Sai da casa dela, sai da casa dele Sai da vida financeira dessa pessoa Todo o mal que tem amarrado Que tem prendido Que tem abençoado Vai queimando, vai queimando Vai desmanchando Vai reaprendendo agora Toda a enfermidade, dor de cabeça Todo inchaço Lá baixou, rébia, naio Deus manda o teu anjo agora Eu quero o anjo aqui dentro dessa igreja, Jesus Eu quero o anjo aqui pelejando pela tua filha Pelejando pelo teu filho Meu Deus, começa hoje uma campanha Aonde diz que o Senhor fará justiça Vai fazendo justiça agora Vai fazendo justiça no casamento Vai fazendo justiça nessa perseguição Que essa pessoa está sofrendo Vai fazendo justiça na saúde Vai curando Meu Deus, vai confundindo os médicos Vai confundindo a medicina Arranca toda a dor, toda a enfermidade Astrose, osteoporose, nefragia Todo mal cai por terra agora Toda obra de magia negra Toda obra de Ubanda Contra essa pessoa Contra esse relacionamento Contra o filho dela Contra a saúde dela Contra a casa dela Palavra de maldição De inveja Eu te reapreendo agora Sai, sai, sai Vai saindo todo mal Em nome de Jesus Na vassoura E camandarachá E badassou E nebra calassúria Meu Deus, a tua palavra diz Que o Senhor mandou dois querubim Com a espada flamejante Lá no jardim do Éden Está escrito, meu Deus Que o Senhor mandou dois querubim Lá no jardim do Éden E a Bíblia diz, meu Deus Que os querubim Ficavam parados E a espada se mexia E eu quero te pedir agora Meu Deus, manda esses querubim Agora aqui na igreja E que a espada dos querubim Comece a se revolver Para tudo que é lado Comece a se mexer Para tudo que é lado Que a espada dos querubim Vá na casa dessa pessoa Vá na edacoma Na cheia Vá na causa No propósito Dessa pessoa Corta todo o laço Corta todo o embaraço Vai tirando todo o mal Liberta Jesus do vício Liberta, meu Deus Da droga Liberta do álcool Liberta Da contenda dentro de casa Da briga Da confusão Da separação Da divisão Sai da casa dela Sai da casa dele Vá saindo todo o mal Em nome de Jesus Cristo Toda obra de Deus Que foi oferecido Contra essa pessoa Toda oferenda Sai depressão Sai sonha Sai medo Sai desespero Sai síndrome Vá saindo todo o mal Agora Em nome de Jesus Anda choré Que andará manáia Meu Deus Quem sabe a tua filha Está apresentando a vida De alguém aqui dentro Vai visitando essa pessoa hoje Vai trabalhando a vida dessa pessoa hoje E seja ele na biqueira Em casa No bar Aonde estiver Vai visitando agora Na escola Na rua Com quem estiver Manda anjo lá agora Jesus Manda anjo E desfaz todo o laço Repreenda todo o mal Oxi Meu Deus Fortalece o teu filho Fortalece a tua filha Levanta ela como a corajosa Levanta ele como corajoso Levanta ele como valente Levanta como a mulher de fé Como o homem de fé Levanta como o crente determinado Levanta esse povo hoje Vai levantando o pai Da autoridade Capacidade Enche do teu espírito Enche do teu espírito Recebe o espírito de Deus Recebe o espírito de Deus Que te levanta Que te torna corajoso E corajosa nessa noite Na mandorei Que andorei Mandara manaya Navasso Nakalamaxéria Anaya Andara Baxandarabia Ramaya Comanubria Vácia Remendia Canto Nabandaia Tchorequeia Andarabia Xomanabrias Terra Subicanto Romanto Iassai Ocheria Queias Tébria Lamanto Iassai Ocheria Comantúria Andara Amantúria Cantúria Saio Tchere Comanabria Senhor amado Tudo aquilo Que tem vindo Contra essa mulher Pra lhe abater Pra lhe entristecer Pra deixar desanimada Eu repreendo Nessa noite Vai, vai quebrando Todo o cadeado Contra a vida dela Todo o ferrolho De bronze Todo o cadeado De ferro Tudo aquilo Que tem agido Contra essa mulher Cai por terra hoje Reveste ela De toda a tua armadura Receba hoje A presença de Deus Que te levanta Que te capacita E Deus Manda te dizer Não temas Porque eu sou contigo Eu sou aquele Que peleja ao teu favor Eu vou na tua frente Justificando Recebe a presença De Deus Que despedaça Todo o julgo Contra a tua vida O meu Deus Repreende Todo o mal Na comantúria Na saúde Todo o mal Está que a tua filha Estava sentindo A dor Que ela se queixou Eu repreendo Todo o mal Sai enfermidade Sai dor Sai problema Na saúde Em nome de Jesus A igreja vai orando Vai orando Vai orando Vai orando Porque Jesus está aqui Eu expulso todo o mal Pai da vida do teu povo Todo o mal Sai agora Em nome de Jesus Eu expulso Da vida financeira Da vida espiritual Expulso da saúde Expulso do casamento Sai da cama dela Pombagina Vai saindo da cama dele Vai saindo todo o mal Vai repreendendo Todo o mal Nessa noite Jesus faz uma limpeza Vai limpando A vida do teu povo Nessa noite É oração irmão É oração É guerra Você tem que entrar na guerra Em oração Aleluia Você tem que pelejar Na oração Pede para Deus aí Ele está na tua peleja Ele está na tua guerra Jesus Hoje sexta-feira Jesus O povo fica oferecendo coisa E nós queremos repreender Toda a oferenda Do cemitério Tudo aquilo que foi oferecido Nas encruzilhadas Contra o teu povo Vai quebrando Vai repreendendo O mal que tem sido feito Contra as igrejas Para fechar as igrejas Para rebecar Para escandalizar Os ministérios Satanás Sai todo o principado Potestade Alabaxou Menebra Tu é o dono Da obra Jesus Tu é o dono Dessa igreja O Senhor está na frente Dessas portas Navaxé Todo o principado Que está nas esquinas Impedindo a pessoa De enxergar Essa igreja Impedindo a pessoa De entrar dentro Dessa porta Aqui nessa igreja Sai agora Todo o principado Potestade Todo o mal que foi mandado Comissionado A atrapalhar A caminhar Do povo de Deus A enfraquecer A abater A perseguir Vai saindo Sai dele Sai dela Vai saindo Da frente Do povo de Deus Satanás Sai diabo Vai saindo Em nome de Jesus Cristo Porque a vitória É do povo de Deus Meu Deus Abre a porta Abre a porta Jesus Abre a porta Grande pro teu povo Abre a porta A providência Vai abrindo a porta Jesus Abre a porta Tu tem a chave A porta que tu abre Ninguém fecha A porta que tu abre Ninguém fecha Vai abrindo Vai entrando com providência Entra com a tua providência Tira os impedimentos Tira as barreiras Da frente do teu povo E assina a vitória A causa na justiça O documento O currículo A carteira de trabalho Vai abençoando Vai dando vitória Vai assinando A bênção Nessa noite Jesus Assina a bênção Nessa noite Amém igreja? Amém igreja? Amém ou não amém? Amém? E aí Amém? 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 Obrigado.